Às vezes a gente fica esperando a felicidade chegar depois da formatura, depois do emprego, depois daquela vaga que você tanto sonhou, depois da velhice. Na hora que eu estiver velho eu vou ser feliz. E você acaba descobrindo que a felicidade não mora no futuro e sim no presente. Então seja feliz agora enquanto é tempo, meu companheiro e companheira. Às vezes a gente fica esperando a felicidade chegar depois da formatura, depois do emprego, depois daquela vaga que você tanto sonhou, depois da velhice. Na hora que eu estiver velho eu vou ser feliz. E você acaba descobrindo que a felicidade não mora no futuro e sim no presente. Então seja feliz agora enquanto é tempo, meu companheiro e companheira. E você acaba descobrindo que a felicidade não mora no futuro e sim no presente. E aí